Caminhoneiro viraliza na internet e ao cantar versão, seu exemplo motor é um caminhoneiro, viralizou nas redes sociais ao cantar a paródia da música .g, a qual foi apelidada pelos internautas de seu exemplo motora. A música original foi lançada e composta pela dupla, os Nonatos ainda em 2009. Posteriormente, virou sucesso nas vozes de Edi Brito e Samuel, e em 2014, foi gravada por Gustavo Lima. O caminhoneiro Rogério Ander também decidiu gravar sua versão, trazendo a realidade da estrada para a música. Como motora do seu coração, a média eu faço em qualquer caminhão. Fica tranquilo, cuido bem do grupo, ele não vai ter nenhuma manutenção. Só sei que todo aquele dia 15, o meu pagamento ele vai dar fim. E até prometo entrar na minha casa, pois eu sinto muito, eu não quero ir.